Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo eu me chamo Sostêner Silva e esse canal é de alta segurança e responsabilidade que tem o intuito de trazer acontecimentos e histórias reais. Então já deixa o seu joinha e se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo a Força do Querer, Capítulo 139, 2ª, 01 de março. Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com a Joutas. Eurico é convidado para um desfile em que Elis Miranda se apresentará. Bibi depõe perante o juiz. Ritinha visita Zaque e Geisa flagra os dois. Rubinho ordena que Bibi pegue a pensão de Dedé com Karine. Bibi se revolta contra Rubinho e exige que Kikito peque o dinheiro com Karine. Bibi desabafa com Alessia sobre Rubinho. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Bibi investe contra Karine e já se pede ajuda a Rubinho. Resumo de 2 a 6 de março. Resumo a Força do Querer, Capítulo 140, Terça, 02 de março. Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe frequente o grupo de apoio. Olívia pede que Geisa depõe em favor de Zeca. Simone se coloca à disposição de Silvana e dita para ajudar a mãe. Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange, Irene. Irene provoca a Joyce, que decide denunciá-la. Ritinha visita a Ruzinho. Aurora conforta a Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugênio é intimado a pagar a pensão para Irene. Zeca se recusa a ajudar Ritinha. Geisa vence sua luta. Gerson sofre um assalto e acaba morto. Resumo a Força do Querer, Capítulo 141, 4ª, 03 de março. Geisa, Caio, Érica, Alain e Selma confortam a esposa de Gesson. Ritinha concede uma entrevista para a TV para conseguir rever Ruzinho. Geisa aceita testemunhar em favor de Zeca. Bibi descobre que Rubinho deu seu carro para Karine. Sabe a aconselha Rubinho a não confrontar Bibi. Bibi cobra o dinheiro que deixou com Silvana, que se desespera. Bibi agride Karine, e um policial a alerta. Resumo a Força do Querer, Capítulo 142, 5ª, 04 de março. Rui e Zeca ficam frente a frente no fórum. Irene confessa a Mira que vai continuar provocando Joyce. Zeca mente no julgamento e diz que era ele quem estava assediando Ritinha. Abel se enfurece ao ver que seu filho mentiu perante o juiz para proteger a sereia. Zeca, no entanto, revela a Geisa que mentiu para proteger Ruzinho. Bibi cobra a pensão de Dedé, e Rubinho a manda pegar o dinheiro com sua amante. Com raiva, Bibi conta ao ex-marido que o traiu com Caio. Selma revela Caio que Bibi e Rubinho não estão mais juntos. Ritinha e Rui discutem por causa de Ruzinho. O juiz dá a ordem para que Ritinha visite o filho sem supervisão. Sibeli consegue o DNA de Ruzinho e conta a Rui que ele não é o pai do menino. Resumo a força do querer, capítulo 143, sexta, 05 de março. Rui insiste que é pai de Ruzinho e pede que Sibeli não mostre o exame para ninguém. Após discussão com Irene, Mira teme por sua segurança. Bibi é despejada de casa por Rubinho, que se vangloria pelo ato. Bibi fica chocada ao descobrir que o dinheiro que deixou com Silvana foi gasto pela arquiteta em jogo. Resumo a força do querer, capítulo 144, sábado, 06 de março. Irene Espezinha é um gênio. Mira entrega para Dantas tudo o que sabe sobre Irene. E o gênio conforta Ivan e diz que a família estará ao lado dele na retirada dos seios. Dantas, Silvana, Garcia e Elvira estão atrás de Irene na garagem do seu apartamento. A vilã morre ao cair no fosso do elevador. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal, obrigado. Fica com Deus e até logo.